Olá seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Ana Maria Braga pode estar vivendo crise no relacionamento. A apresentadora Ana Maria Braga que retornou recentemente ao seu programa Mais Você, após semanas afastada para se recuperar de uma cirurgia vascular, pode estar atravessando por mais um momento delicado em sua vida pessoal. E isso, porque, desde que retornou ao trabalho, a comunicadora veterana tem dado supostos indícios de uma crise no seu namoro com o editor Fábio Arruda. A pauta sobre a possível crise no relacionamento de Ana Maria foi discutida durante a Roda da Fofoca, do programa Tarde à Sua, de Sônia Abrão, nessa quarta-feira, 19. Os colunistas e a jornalista de entretenimento apontaram certa estranheza no discurso emocionado de Ana Maria Braga naquela manhã, ao parabenizar ao vivo em seu programa, o rei Roberto Carlos pelo seu aniversário. Os jornalistas de Sônia Abrão também lembraram de alguns posts misteriosos que Ana Maria Braga fez recentemente em seu perfil nas redes sociais, que podem fomentar ainda mais os rumores de crise no seu namoro com Fábio Arruda. Nessa terça-feira, 18, a comunicadora escreveu, mulher de gênio forte não foi feita para homem fraco. Afinal, tampa de bule não segura panela de pressão, disse ela. Além deste tweet, outras postagens também foram vistas como supostas indiretas para seu companheiro. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.